Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço pra você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixate Sport pra falar das últimas informações da Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube, nesta sexta-feira, dia oito, oito de setembro, eh feriado aqui em Santos, dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Monserrat, e é lógico evidente que a cidade tá, né, festejando esse dia, mas os jogadores do Santos estão trabalhando, né, visando o compromisso da próxima semana, dia quatorze, contra a equipe do Cruzeiro na Vila Belmiro. Mas é lógico evidente que tem vários assuntos paralelos, né, com relação ao que está acontecendo hoje dentro da Vila Belmiro, um alvoroço terrível, as últimas informações, eu vou falar muito a respeito dessa denúncia, que as sereias da Vila fizeram contra a comissão técnica do Santos, contra o técnico do Peixe, o Cleiton Lima, eh acusando o treinador de assédio moral e assédio sexual. Então eu vou comentar a respeito disso com vocês, vou trazer relatos das meninas da Vila falando o que ele fazia nos treinamentos, o que ele fazia no vestiário, enfim, no dia a dia das sereias da Vila. Mas antes, eu gostaria que você, meu amigo, pudesse fazer com que o nosso programa atingisse o maior número possível de torcedores do Santos, para que eles pudessem saber as notícias, aquilo que está acontecendo no dia a dia. Isso é muito fácil, né? É só você nos ajudar com o seu like e também fazer a inscrição no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite a oportunidade e faça. E outro detalhe, você quer ser membro do nosso grupo, grupo de membros do Baixado Esporte, onde você estará concorrendo, porque agora o sorteio da camisa do Santos vai ser somente para o pessoal que faz parte do grupo, né? Aqueles que fazem parte do grupo de membros do Baixado Esporte é uma maneira também da gente poder, né? É ter aí um retorno diferente aí com relação aos nossos internautas. Você pode fazer parte e ter vários benefícios desses grupos. Temos quatro tipos de grupos, o grupo, que é o grupo bronze, o prata, o ouro e o diamante. Todos eles com benefícios que você pode se utilizar ao longo do tempo aqui no nosso programa. E também concorrer à camisa do time do Santos. Tá bom? Conto com você, espero que você faça a sua inscrição no canal e participe com a gente. Bom, o Santos tá vivendo uma maré de azar, né, rapaz? Pelo amor de Deus, é problemas atrás e problemas, né? Tivemos um problema com o Falcão. Falcão saiu, pediu demissão, porque foi também acusado de assédio moral, né? Com uma funcionária do hotel, onde ele estava hospedado. Ninguém sabe mais o que aconteceu, ficou por isso mesmo, não teve desenrolado o negócio, apenas foi uma denúncia e aí o Falcão acabou pedindo demissão e foi embora. Bom, ontem eu estive no CT acompanhando parte do treinamento e também a entrevista que eu fiz com o Galo, que eu vou divulgar na próxima segunda-feira no Baixado Esporte, uma entrevista muito legal, uma entrevista com conteúdo muito bom, que vocês vão gostar daquilo que eu acabei perguntando pro Galo, as perguntas que foram feitas e as respostas que o Galo acabou dando. Por sinal, uma delas, eu falei sobre contratações e ele falou que o Santos ainda está aberto às contratações e vai fazer caso necessite e eu acredito que agora vai acontecer uma, porque com a contusão do Alex, o zagueiro central, que no treino de ontem quebrou o tornozelo, teve fratura no tornozelo, já foi operado o Robert Einstein em São Paulo, não participa mais do campeonato brasileiro e aí o Santos agora vai ter que correr atrás de um novo zagueiro. É lógico que você vai falar seguido, já tinha o pensamento de se contratar um zagueiro, né? Porque o Santos estava com carência na zaga. O Santos tem aí o Basso, né? Tem o Joaquim, tem o Messias, tem o Jair, que é da base, né? E tinha o Alex. Eram jogadores que o Santos tinha à disposição, né? Agora com a contusão do Alex, o Santos vai ter que correr atrás de um outro zagueiro. Então eu acredito que até, porque a último dia de inscrição é dia 15, né? Sexta-feira que vem. Eu acredito que até lá o Santos contrata um novo zagueiro. Vamos ficar de olho, você pode ter certeza que o Santos vai contratar um novo zagueiro para compor o elenco para o término do campeonato brasileiro. Não pode ficar sem um jogador para essa posição que agora passa a ser carente, né? O Santos precisa de qualquer maneira de contratar um novo zagueiro. Vamos ver o que que o técnico, se o técnico Diego Aguirre vai indicar algum, ou o pessoal da comissão de desempenho vão indicar também para o Galo, ou o Galo tem na mente já algum, como ele mesmo disse, que todos os jogadores que o Santos contratou agora foi ele que indicou, provavelmente ele também vai indicar um zagueiro central para o Santos contratar, tá bom? Bom, essa aí não vou ficar de olho, porque pode acontecer a qualquer momento, porque depois da contusão de ontem do Alex, a diretoria já ficou esperta e o Galo já saiu em campo em busca de um novo jogador para essa posição. Bom, deixa eu falar a respeito do que aconteceu com o Cleiton Lima. As meninas da do Santos, as atletas das Sereias da Vila, acabaram denunciando, né? Denunciando o Cleiton de assédio moral e assédio sexual. Elas mandaram várias cartas para a diretora técnica, a supervisora, e essa supervisora enviou todas elas para o presidente André Zueira, para que ele tomasse as providências devidas sobre os problemas que o técnico vinha causando no elenco, né? Uma situação que estava deixando todo mundo constrangido, as jogadoras preocupadas com a situação que estava sendo criada dentro do elenco, e aí, depois dos relatos que elas acabaram mandando para o presidente, ficou claro que o presidente nem mandou embora, porque chamou a comissão técnica e na hora que mostrou, falou, amigão, a única saída é vocês pedirem demissão e seguir carreira. Agora, ninguém sabe qual vai ser o procedimento daqui para a frente com a diretoria, porque a diretoria recebeu uma denúncia de assédio moral e assédio sexual. Isso é crime, é crime. Eles vão ter que abrir uma ação, né? Um processo judicial contra o técnico do Santos. A diretoria vai ter que agir. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Olha só alguns relatos e trechos das cartas que elas mandaram para o presidente André Zueira e todas elas, cada um colocando algum ponto importante, né? E ninguém citou nome para não vazar, para não dar problema, mas olha um dos relatos, ó. Uma das meninas fala o seguinte, estou falando apenas do lado profissional, mas também estou cansada de seus comentários sobre os nossos corpos de uma maneira desrespeitosa, cansada de seus toques de maneira indevida. Uma delas falou isso. A outra, suas vestimentas, essa daí então foi terrível, hein? Suas vestimentas não são adequadas ao ambiente de trabalho, pois deixa transparecer o seu órgão genital na calça short, principalmente por estar em um departamento feminino e se torna um ambiente desconfortável. Uma outra, um outro relato. Treinador diariamente fala, falta com respeito em sua fala constrangedora e desrespeitosa como xerecada e tetada. Muitas das vezes o técnico não usa vestes adequadas no ambiente de trabalho, transparecendo o seu órgão genital, causando desconforto no ambiente de trabalho. Veja só que situação essas meninas estavam passando com o Cleiton Lima, hein? Algumas brincadeiras e comentários que não cabiam no momento, se insinuando que eu estava machucada de propósito, como se eu estivesse simulando minha dor. Porém, só eu sei o que eu passei e sei o quanto foi difícil a minha recuperação. Uma das jogadoras que acabou se machucando. São vários relatos, vários relatos das jogadoras do Santos com relação ao que o Cleiton Lima fazia, né? Direto. Tem outra aqui, ó. E com o passar do tempo, essas situações, além de persistirem e se agravarem, abriu portas para agressões verbais, humilhações em público e de forma particular, atitudes de extrema desrespeito para com as atletas, como por exemplo, treinos sem o uso de roupa íntima, por baixo da calça, por parte do treinador, causando assim desconforto em nós meninas. É brincadeira, né? É brincadeira. O cara deve tá louco, né? É uma atitude que não dá nem pra gente, sabe, comentar e falar o que representa um cidadão como esse, né? Um ambiente de trabalho, onde as meninas estão ali, né? Fazendo o seu papel, aí vem um cidadão e olha que o Cleiton Lima era um treinador considerado, né? Um treinador que pra alguns era um dos melhores do Brasil, né? Mas não provou nada disso, porque não melhorou nada o time do Santos, muito pelo contrário, acabou atrapalhando até o desenvolvimento da equipe do Santos. Agora ele vem com tudo isso, esses relatos aí, ele está no Santos o quê? Há oito meses? Imagina o que ele já aprontou aí e as meninas constrangidas acabaram tomando uma atitude incorreta. Agora eu acho que a diretoria tem que tomar atitude judicial contra ele e contra os outros dois também que faziam parte da comissão técnica que elas acabaram denunciando. Tem que acabar com esse negócio do futebol feminino, né? Já tivemos outros problemas aí e a diretoria do Santos tem que tomar partido e resolver o problema que foi causado pelo treinador do Santos. É mais uma vez o nome do Santos jogado no lixo. É um treinador que faz com que as notícias policiais tomam conta e colocam o nome do Santos mais uma vez. Infelizmente, né? Foi uma atitude desrespeitosa de um treinador que poderia fazer um bom trabalho com a equipe do Peixe, mas acima de tudo acabou desrespeitando as meninas e tem que ser punido com relação a isso daí. Bom, meus amigos, mais informações, eu venho porque eu tenho certeza que logo, logo eu vou vir aqui pra falar que o Santos contratou mais um zagueiro, hein? O Santos tá de olho em mais um zagueiro e isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso, eu espero que você dê aquele like, né? Faça a inscrição no nosso canal, nos acompanhe diariamente e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo no dia a dia do Santos Futebol Clube. Um abraço a todos, saudações, alvinegras, e até a próxima. Tchau!